Silêncio, silêncio, começamos aqui já nosso Among Us E dessa vez pessoal é o seguinte O meu nome é Rimudo pessoal e eu não vou falar nada nessa parte daqui Simplesmente eu vou jogar pessoal, se me acusarem, acusaram Se me acusaram, não acusaram Se eu ganhar, ganhei, se eu não ganhar, não ganhei É isso aí galera, toda vez que a gente tiver uma reunião aqui no Among Us Eu não vou falar nada, eu só vou observar pessoal Porque agora eu vou ser um cara que analisa as coisas, beleza mano? Eu sou um cara que vai observar cada um aqui dessa nave O que cada um tá fazendo, porque eu sou um cara observador Então já vamos vir aqui pessoal, o nosso objetivo na verdade é fazer nossas tasks aqui Ó, o Luan, ó, já tô olhando aqui o Luan, o Luan é um cara que não mata ninguém É um cara feliz, beleza, vamos ver onde tem mais tasks Nossa, temos tasks ali na administração Ó, que boa, aqui vamos botar um fio né, um do lado do outro Eu sei que o Luan não é, o Luan não é, então tá bom né Ó, mano, tá todo mundo saindo velho, que que é isso? Ó, o Luan tá aqui, opa, tá, tá, legal, legal, legal Ó, na verdade o Luan é meio suspeito né Posso falar que ele não é galera, porque na verdade ele pode vir aqui Me apunhalar pelas costas né velho O que eu acho que não vai ser possível Jamais ele teria coragem de fazer isso com rimudo né velho Eu vou morrer Eu vi um cara descendo ali ó, ele viu se não tem ninguém Na hora que eu saio eu vou morrer Ai Nada por enquanto Ó, temos task ali pra cima também na cafeteria pessoal Se der sorte a gente chega lá vivo né, se não der Ah, opa, opa Ah, foi o que... Ô Pietro, ô Pietro Ô Degut, tudo bem meu querido Ó, temos aqui galera, mais fios pra coisar né mano Por enquanto tá de boa mano Nada que a gente não possa né, fazer Mano, essa galera tá muito suspeita né pessoal Eu não sei mano Ó, o Luan tá aqui de novo E aí Luan Por enquanto nada, o Luan é meu amigo Nada de errado né, digamos assim Opa, olá Se tudo der certo eu não vou morrer pra esse cara né Eu acho que não Eu acho que não é o roxo também Porque se fosse o roxo ele teria me apanhalado hein mano Não tenho certeza não Ô Pietro subindo ali ó Tamo vendo ali, o Luan também tá paradinho E aí meu querido, o que que você vai fazer O que que tava ali Cês viram quem que tava ali É o Degut É o verde Caraca É o Degut É o Degut Não, eu vi Eu não posso falar Eu não posso falar Não posso falar Mano, vamos ver o que a galera vai falar Eu só vou mandar isso, ponto Cara mano, que agonia Eu vi, era o Degut Mano Galera, eu não posso falar Eu não posso falar Ai, que agonia velho Não, não, eu vou me segurar Eu vou me segurar Gente, é o branco Vão aí, deixa eu ver se é Vitória Não é o branco Cara, e agora mano O que que eu faço velho Mano, que eu não posso falar Quem é pessoal E agora Eu não sei Eu não sei Sinceramente, eu não sei Ai Ganhamos A paz venceu galera Novamente estamos aqui pessoal Com uma pessoa que fala Uma pessoa que sente Uma pessoa que faz Rimudo Está de volta Mas é o seguinte pessoal Como eu já disse antes Nós não podemos falar Não podemos acusar Não podemos nos defender Cara, isso é muito triste né mano Tipo, eu literalmente Eu tenho que só aceitar O que a vida me propõe mano Beleza né velho Eu vou continuar aqui então Fazendo o que eu posso fazer Como uma pessoa que ama a sociedade O que? O cara me matou Sem dona e piedade galera Não, não, não Isso aqui Não, não é possível Que isso aconteceu velho Não é possível Que isso aconteceu mano Eu vou continuar fazendo As testes aqui mano Para ver se eu consigo ajudar A galera pelo menos né Me reportaram Eu quero só ver O que eles vão falar velho Cara, pelo amor de Deus mano Entendam Será que pelo menos Alguém viu mano Que isso? Então ainda que não tem nome velho Que isso aqui mano Eu quero só ver mano No corredor Hum, então ela mesmo Reportou a dona Laura Cara, a Laura não tem nem Não tem nem vergonha Na cara dela De falar isso velho Ninguém perto É claro que ninguém Tá perto Você que me matou Tá tudo bem mano Esperamos que ela seja pega Pessoal Porque eu acredito na verdade Eu acredito na justiça Tem um cara chamado inocente ali mano Será que ele é inocente mesmo? É aquela coisa Eu nem sei se tem dois impostores Eu acho que é um só Eu nem lembro mano Eu não posso falar nada mesmo né Então eu não vou falar Ó, ninguém foi escapado Existe um impostor Então é a Laura Cara, eu dei muito azar né mano Ela veio justamente em mim mano Eu tava mó de boa Lá fazendo as minhas testes Fiz mal pra ninguém Ela já desceu a faca em mim mano Tô fazendo o meu scan aqui mano Tô ocupado Tô fazendo o meu scan aqui Não me atrapalha não Não me atrapalha não Já fui morto ali pessoal Já fiquei meio triste né A trajetória meio que acabou Ó, eu tenho mais uma testes Pessoal lá na comunicação A Laura já está andando aqui né Como quem não quer nada Vamos ver se ela vai cometer um crime aqui Não cometeu Beleza Vou fazer o seguinte pessoal Eu vou vir aqui Terminar minhas testes E aí eu já posso ficar olhando O que a Laura vai fazer Beleza Na verdade eu não posso falar Essa é a verdade Deixa eu ver aqui o que a Laura vai fazer Ela está aqui com a galera Achando né Que ninguém está vendo O que ela está fazendo Mas Ela é a única perdida Que vocês não estão percebendo galera Ó, vamos ver mano É bom Ela não tá fazendo nada Mas ela tá muito estranha Na verdade Bom, esses dois aqui Se eu fosse olhar Eu acharia que eles dois são impostores Muito bem A Laura está vendo para a esquerda Deixa eu ver se é alguém aqui Para ela matar Não, está tudo lindo Opa, tem um cara de encontro com ela Ela vai matar, será? Não, ela não teve coragem Ela está olhando as câmeras ali E opa, parece que o vídeo Estava vindo ali Ela está olhando as câmeras A Laura, velho Cara, mas a Laura não está agindo muito não A Laura está meio lenta Parece que ela não sei Vamos fazer as tasks aí, rapaziada Vamos ganhar isso, mano Mas ela está parada aqui Acho que o objetivo dela Era me matar Porque ela não está fazendo nada No jogo É que está todo mundo Andando junto Rapaziada, ela está sendo esperta Falta três trequinhos Para nós completar as tasks Vamos ver o que a Laura vai fazer Acho que eu estou começando A torcer para ela Porque ela está jogando tão mal Mas tão mal, mano Ela está parada Acho que ela só Matou Meu senhor amado O que aconteceu aqui, Jesus? Eu quero só ver o que a galera vai falar Eu quero ver só o que ela vai falar Na verdade De novo o branco reportou E vocês não vão perceber Que era impostora Na sala principal Hum, não viu nada de novo Viu alguém Galera, vocês não estão entendendo Vocês têm que compreender O que aconteceu Já é a segunda vez Que ela reporta E não vê ninguém Se ela falar que não viu ninguém Vocês já sabem, né? Não, deve ter saído no tubo Mano, pelo amor Essa é a desculpa mais velha Que eu já vi em todos os tempos Mas não tem problema não Cara, eu espero realmente Que a galera tenha deduzido E tenha votado nela, mano Porque, velho É muito suspeito o que ela fez Pelo amor de Deus Tranquilo, vota aí, meu amigo Pelo amor de Deus, filho Hum, a galera esquipou, mano Não, rapaziada Vocês não estão fazendo certo, mano Se bem que, velho As testes estão quase acabando E a gente pode ganhar Por testes, talvez, hein, galera Tudo bem, vamos continuar Vizinhando aqui a Laura, mano Eu acredito que a Laura Ela vai ganhar isso aqui Quer dizer, não Ela vai perder Eu que quero ganhar Vamos só ver o que ela está Aprontando pra cá, galera Ela está passando aqui embaixo Beleza Está fingindo que vai fazer Não, já não quer fingir mais Se não quer fazer outra coisa Ah, ela está procurando A próxima vítima, galera Enquanto isso, façam testes Façam testes, galera Façam testes Vamos fingir aqui Que está fazendo a elétrica Tá bom Eita, ela fez o reator E agora? Ela vai pegar o próximo Que passar aqui Nossa senhora, pai Ih, apertou Meu senhor Quem que ele vai acusar, meu pai? Os três falaram a mesma coisa, mano Cara, olha a Laura, mano Como ela é cínica, meu pai Nossa, velho Mano, eu estou passando mal com ela Eu estou passando mal, velho Vamos de roxo Se não for Vai no laranja Mano, é a pior lógica Que eu já vi, né, mano Se não for uma Vai outro É, pessoal Parece que não conseguimos, né Deter a Laura Mas vamos conseguir agora Ora, se Deus quiser Vamos conseguir, velho Vamos lá Cara, eu só preciso saber Onde que ela está, né, mano Porque a Laura Ela é muito esperta, velho Ela costuma estar nessas regiões Aqui, ó Nessas regiões Ela costuma habitar por aqui, né Só que nem aqui Ela está habitando, velho Ai, meu Deus do céu Tem um corpo aqui Ai, o Lusquinha Vai achar Lusquinha do céu, mano No salve, velho Pelo amor de Deus O gato foi de base Onde? Ó Não, na cre... A Laura toda vez, mano Toda vez a Laura, velho O povo está sagaz O povo está sagaz Na verdade, vocês que não estão compreendendo, né Mas tudo bem, velho Vamos lá Estava com vermelho Hum... Cara, mano Eu não estou acreditando Que a Laura está mandando dessa Galera, vocês estão votando tudo errado, mano Pelo amor de Deus, velho Mano, eu literalmente não posso falar nada agora Isso me dá uma agonia Eles votaram errado, rapaziada Não é o laranja É a Laura Mano... Ih Ai, que susto Achei que era impostor Eu não vi o notch ali por um momento Ó Temos aqui mais um vídeo Mais um vídeo, não Mais uma reunião, né Vamos ver o que a galera vai falar Vamos lá Vamos de cima Mano, a galera estão indo por livre espontânea Não sei o que, né Eles só estão indo, velho Só estão indo Não, não Pra mim, deu Já estou aqui de novo, né Novamente não posso falar nada Não vou falar nada nessa partida aqui, né Só vou agir Agir como um bom tripulante do Among Us que eu sou E vamos juntos levar a justiça a todas as pessoas, beleza? Quebrar aqui Meu, já bateram? O que é isso, rapaziada? O que aconteceu, mano? Vamos ver o que a galera tem a falar Ih, o que é isso? O que aconteceu, velho? Ninguém foi injetado? Beleza, né Não tem problema Estou com a Aene aqui Não sei se essa Aene é confiável, hein, rapaziada Caramba, a galera já fez um monte Eu já terminei minhas tasks? Oxi, que é isso? Eu nem fiz tasks, rapaziada Sai, sai, Rayana Ih, essa Rayana aí Já não sei, galera Eu sei que eu não posso falar Ih, o eu Eu vou andar com o eu Eu acho que o meu eu não me trairia, galera Eu penso isso Eu penso sempre mais à frente, entendeu? Eu vou andar com o eu Que eu sinto que o eu não vai me matar Então o eu vai ser a minha saída para o sucesso Eu vou vir aqui, beleza Vou estar com ele, pessoal Eu não posso falar nada Mas os meus passos vão dizer quem eu sou Tem o Lipe andando aí Será que ele não está entendendo que a gente está parado? Vamos ver Eu vou dar uma olhada nas câmeras para ver o que está acontecendo O Lipe desceu O Elton indo embora Eu volto aqui, eu Pelo amor de Deus Não se vá Oi, tudo bem, rapaziada? Cara, eu acho que se a gente ficar junto Eu e o eu, mano Eu e o eu Vai dar bom, mano Por isso que eu vou andar com ele Até o fim da partida Será que eu já fiz minhas teses Por um motivo mágico, né? Porque eu não sei o que eu fiz Porque eu acabei fazendo todas Mas vamos lá, né, velho Vamos lá, pessoal Vamos continuar andando aqui com o eu, mano Por enquanto, nada aconteceu Eu quero só ver Quem vai morrer Quem vai dar certo Quem vai dar errado Ui, bateram no botão Meu pai Vamos lá Quem? Vou mandar um ponto aqui Não posso falar nada mesmo, então Marcos Marcos? Tem Marcos aqui Tem Marcos Tem Marcos aqui, mano O cara falou que é o Marcos Mano, como eu não posso falar E não posso contestar Eu vou concordar É o Marcos, então, mano É o Marcos Vou botar aqui, então Uma linguinha ali Acho que a galera vai entender Ou o vermelho Do nada, o vermelho? Por que o vermelho? Não, mano Eu tava andando com o eu ali Eu, me proteja Eu estou com você justamente Porque eu não tenho Voz, literalmente Botaram no laranja Vamos ver se é o laranja mesmo Se for o laranja, deu bom Se não for Vamos ver Não era o laranja Meu Deus Meu Deus Eu vou continuar andando com o eu, pessoal Porque eu sinto que é a minha saída Ó, chamaram a reunião aqui de novo, mano Deixa eu ver o que tá acontecendo A galera tá se desentendendo ali, mano O que tá acontecendo? Vou de vermelho Oxi Do nada é vermelho? Por que é de vermelho? Você tá louco? Eu já completei tudo Não, não, não Se votarem em mim Eu vou ficar Eu vou ficar de sacanagem Eu vou mandar até três pontinhos aqui, mano Branco, não é o vermelho Eu sei que... Obrigado, Tubiro Me defende, Tubiro Pelo amor de Deus, mano Mano, será que votaram em mim mesmo? O que falta votar? Volta o Lipe Lipe, pensa bem Ó, o Tubiro me defendeu Então já Já tenho voz aqui, mano Pra que eu não faça ideia Consegui ver Consegui ver Boa Nossa, velho Quase que mandam Mano, o Rimudo não pode ficar quieto, velho Porque eu não consigo me defender Vamos lá, rapaziada Vamos fazer o seguinte Eu vou andar com o eu de novo Porque eu sei que não é o eu Mano, a gente tá quase acabando as tasks Eu não sei pra onde o eu foi, velho E agora? Eu acho que ele foi aqui pra esquerda, rapaziada Calma, vamos vir junto pra cá Tá na elétrica? Não tem ninguém na elétrica, beleza Vou continuar subindo pra cá então, galera Eu sinto que, mano Eu vou achar um corpo aqui, velho Eu vou me... E o ninja? Ninja Beleza Cadê a galera, mano? A galera não tá fazendo task, velho Não é possível Calma aí, rapaziada Vamos continuar vindo pra cá Mano, cadê o pessoal, velho? A galera sumiu, mano Se bem que a gente tá quase completando as tasks Pessoal, mano Confio em vocês Eu quero saber cadê o eu Meu eu, mano O meu eu Cara, eu tô dando a volta, não, não A in aqui, ó Vai matar, vai matar É ela mesmo, é ela Nossa, eu vim com uma cilada, mano Não, não, consegui escapar Galera, faz a task Pelo amor de Deus Falta muito pouco, velho Nossa, mano Pelo amor de Deus Que agonia, velho Ih, o eu tá aqui Eu, por favor, eu Não me mate Eu vou estar com ele até o fim, pessoal Porque ele é o meu único amigo aqui, mano Na verdade, o meu único amigo é o Tubiro, né O Tubiro que confiou em mim Eu vou atrás do Tubiro Não quero mais o eu, não, velho O Tubiro foi o que me defendeu Que me fez ser feliz, mano Tubiro! Me salva, meu amigo O cara surgiu do nada, mano O cara é um salvador da pátria, velho Vou ficar seguindo ele igual um louco aqui Tubiro, você não vai entender Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Eu não sei o que é Lipe, te vi nas câmeras É o Lipe? Eu vou concordar Como eu não tenho direito de fala, galera Eu só vou votar Eu só vou votar Será que é ele mesmo? E se eu não for? Vamos lá, vamos ver Dois, três e... Ganhamos! Nossa, finalmente eu ganhei sem falar nada Meu Deus Mas, galera, é basicamente isso Se você gostou, deixa o seu like aí pra ajudar, beleza? Se quer ver vídeo assim no canal Deixa aí nos comentários Que com certeza eu vou trazer, fechou? Então é isso Falou É nóis E tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus